Olá, meus amados! Hoje é dia 4 de janeiro e a gente continua aqui com o nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando Santa Catarina de Sena. Hoje é um parágrafo curtinho, mas que Deus termina dizendo para ela o seguinte, necessita-se destruir o egoísmo, ser prudente, constante, perseverante. Infelizmente, muitos iniciam a escalada com tamanha vagarosidade, amam-me com tal insegurança e negligência que logo desanimam. Qualquer sopro de vento os faz parar ou retroceder. Então, Deus está falando assim para ela, olha, é preciso destruir o egoísmo, ser prudente, constante e perseverante. Destruir o egoísmo quer dizer, para de pensar em si, comece a olhar para o outro, comece a olhar para Deus, para Jesus, para o outro que sofre, que precisa de você. Toda vez que a gente sai do casulo e a gente se volta para a direção do outro, a gente está renunciando ao nosso egoísmo. Toda vez que a gente não olha para o outro, não olha para Deus e se volta para dentro de nós e se fecha dentro de um casulo, a gente está sendo egoísta. E o mundo de hoje, ele ensina a gente a ser assim. Você vai ouvir expressões de pessoas do mundo dizendo assim, você tem que ser feliz. Deixa o outro viver a vida dele, viva a sua vida, seja feliz. E em relação ao pecado, já ouvi frases assim, ah, se isso te faz feliz, então faz. Não tem problema que é pecado, você está sendo feliz, então faz. Isso é o que o mundo te ensina, puro egoísmo. Puro viver para si mesmo, pensar em si mesmo, buscar a autofelicidade em si mesmo. Só que Deus não fez a gente para ser assim. E ninguém é feliz olhando para o próprio umbigo. A felicidade plena, real, verdadeira, é quando a gente se abre para Deus e para o outro. É aí que está a fonte da felicidade verdadeira mesmo. É servir, é amar o outro, é doer-se por ele, é doar-se pelo outro. Isso sim, traz felicidade que é sem fim. Felicidade real. Ser prudente. Prudente nas nossas escolhas, prudente nas nossas ações, prudente nas nossas palavras. Ser constante. Começar e ir até o fim. Colocar um propósito, né? Olha, nós estamos no começo do ano e todo começo do ano é o momento da gente fazer aquelas promessas. Ah, nesse ano eu vou fazer regime. Nesse ano eu vou fazer atividade física e vou me alimentar mais saudável. Nesse ano eu vou... Aí a gente começa um monte de promessas, né? Vou cuidar de mim mesmo. Nesse ano eu vou ajudar os pobres. Nesse ano eu vou fazer um ato de caridade. E aí a gente começa bem. Todo começo a gente arranca bem, né? Mas aí a gente no meio vai esmorecendo, vai parando, vai perdendo a vontade. Então aqui ele fala, pra ser constante, manter. Se você fez um propósito, olha, todo dia eu vou ler a Bíblia. Leia. Abra a Bíblia, leia. Aliás, a gente tem aqui nesse canal um projeto ótimo pra te ajudar com isso. Então seja constante. E por último, perseverante. Perseverar até o fim. Então começar e terminar. E não abandonar no meio. E perseverar. E buscar sempre forças em Jesus. Pra dar continuidade naquele projeto que você começou. Isso é o que Deus espera de nós. E olha, caiu bem pra esse começo de ano, né? Por quê? Porque nós estamos aí começando um novo ano. São 365 páginas em branco que Deus está nos oferecendo. Que nós possamos escrever bem a nossa história. Vivendo tudo isso que Deus pede a Santa Catarina. E a nós, né? Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.